Obrigado pela música, tá? Ah, enfim. Vire à direita na rua Engenheiro Lafayette e Stogler. Em 400 metros, vire à esquerda na rua Volta. Vire à esquerda na rua Volta. Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida Merite. Aqui naquela rua, ali, morreu uma pessoa especial para mim. É. Especial que eu quero dizer uma pessoa que entrou na minha vida, um presente de Deus. Entende? Entende? Aquelas... Nessa vida a gente conhece centenas de pessoas, porém algumas são nossos anjos. Entende? 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 Na Avenida Merite Boa